Salve, salve, molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês top 10 cartinhas boas, né? Magias boas pra você comprar carta. Se você gostar do vídeo, já peço que deixe like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada na nossa lojinha, na Maipi. Tenho certeza que vocês vão gostar, galera. O link vai estar na descrição. Vocês estão apoiando muito o canal e eu tô muito feliz de estar tanto se inscrevendo no canal, deixando like, todas essas coisas ajudam. E estão olhando bastante a lojinha na Maipi, comprando bastante lá também. Então, isso me deixa muito feliz e me anima muito pra trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Bom, vamos lá então, galera. Começando aqui o nosso top 10, beleza? Nossa primeira cartinha de draw que eu gosto bastante é o Cup of Ace. Galera, é só lembrar pra vocês que eu vou deixar o preço da Liga, tá? O preço mais barato da Liga aí pra vocês. Pra vocês terem noção de valor e tudo mais, beleza? Então, nossa primeira aqui é o Cup of Ace. Eu acho essa carta muito divertida. Todos os decks for fã meu, eu gosto de colocar ela. É uma cartinha de draw, tá bom? Então, ela é bem interessante. O efeito dela é o seguinte. Você joga uma moeda, se cair cara, você compra duas cartas. Se cair coroa, o seu oponente compra duas. Dependendo do deck que você usar, o efeito dela acaba sendo válido pros dois lados, né? Tipo, eu tenho um deck de decalte no oponente que ela vale também. Tipo, se o seu oponente comprar, não é tão ruim, beleza? Mas, lógico que sempre que o seu oponente compra a carta também é meio arriscado, né? Então, essa cartinha aqui é a única que ela não é tão incrível, mas eu acho ela muito divertida. Então, eu coloquei na lista, beleza? Então, o Cup of Ace é a nossa primeira. Nossa segunda cartinha aqui é a Into the Void, beleza? Eu tentei colocar meio que na sequência que eu gosto, tá? Então, da piorzinha pra melhor, tá bom? Então, a última lá vai ser a mais que eu prefiro, assim, que eu acho melhor de todas, beleza? A Into the Void, né? No Vacuo em português. Se você tiver três ou mais cards na sua mão, compre um card. Se isso acontecer durante a fase final deste turno, descarte toda a sua mão. Pra decks que você precisa dar bastante Hidral ou decks que você precisa usar bastante Spell, tá? Tem alguns decks de Pêndulo que exigem bastante Spell. Então, Into the Void eu acho uma ótima carta, beleza? Outra cartinha que eu uso bastante, que eu gosto bastante, essa aqui, o segundo efeito dela eu acho maravilhoso. Cada duelista compra um card. Nenhum duelista sofre dano até o final do próximo turno. Ela serve também em decks que você quer segurar o jogo. Ou decks de OTK, alguma coisa do tipo. Quando mandam você começar, você coloca ela, você compra uma carta, não vai tomar dano. Aí você consegue ficar vivo mais um turno e atacar com tudo na sua volta, né? Então, é uma cartinha que eu gosto bastante. Essa aqui, ela tem uma raridade também. Ela é super, né? Eu acho ela bem bonita e o efeito dela eu acho muito útil, beleza? Outra cartinha que eu gosto muito é o Negócios do Mundo Negro. Essa daqui é uma carta que ela é mais focada em alguns decks específicos, né? Deck de descarte. Tem alguns decks que ela vai melhor. Eu, como eu jogo de Dungeon, como eu jogo com Shadow, bastante deck que usa bastante Cemitério. Então, eu gosto de usar ela, beleza? Cada duelista compra um card e depois cada duelista descarta um card. Eu acho ela muito boa. Ela é do deck Dark World, né? Então, nesse deck de Dark World mesmo, ela é sensacional, beleza? E cabe muito o deck. Você consegue usar ela bem tranquila e ela é bem baratinha também. Outra carta que é muito boa, né? É o pote da dualidade. Revele três cartas do topo do seu deck e adicione uma delas pra sua mão. Daí embaralha o resto no deck, né? E aí você não pode dar Special Summon pelo resto do turno. Lógico que você não vai usar em decks que você dá muito Special Summon. Você vai usar em decks de Trap ou alguns decks que você depende da sua normal Summon. Mas é uma ótima carta pra esses decks, beleza? Outra carta muito legal também. Eu acho bonito que todas elas têm esses pots meio parecidos, né? Todos eles são meio parecidos. Eu acho isso bonito. É o pote da avarice. Selecione cinco monstros no seu cemitério e retorne esses cards para o seu deck. Daí você compra duas cartas. Cara, além de você resgatar recurso, você compra duas cartas ainda. Isso é muito forte, porque tem muito deck que você gasta muito recurso. Tipo, Shadow, o seu cemitério em dois minutos tá cheio. Você consegue usar isso daqui, tá? Resgatar tudo e ainda comprar duas cartas. Eu acho maravilhoso. Beleza? Começa do fim. Essa carta aqui eu acho muito da hora. Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Vou ser bem sincero. Eu usava ela naquele deck. Eu não sei se vocês estão aqui há bastante tempo. Se você não tiver, galera, dá uma olhada num deck muito antigo. A Bandist matou ele, mas é um deck que eu criei do zero. Cara, ficou demais o deck. Ele dava toda hora. Você conseguia comprar. Você gastava o seu deck inteiro praticamente no primeiro turno. Passava de Avramax, Fossil Dina, Negate de Spell, Negate de Monstro. Cara, era um deck sensacional. Mas, infelizmente, a Konami matou o deck, tá? Com algumas coisas que foram pra Bandist. Mas eu usava três essa carta e essa carta ajudava muito o deck, tá? Se houver sete ou mais monstros de trevas no seu cemitério, Banda cinco monstros de trevas no cemitério e compre três cards. Dá uma olhada aí nos decks mais antigos do canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do deck, beleza? Outra cartinha aqui pra deck de trap. Essa daqui, né? Ela é meio complicada de você usar em todos os decks, assim. Mas, cara, é maravilhosa. Quando você consegue setar bastante coisa e você precisa da draw. Despedida final. Compre até ter três cards na sua mão. Além disso, pelo resto deste turno, depois que este card resolver, seu oponente não sofre dano. Durante a fase final deste turno, envie toda a sua mão para o cemitério. Então, você basicamente seta tudo, né? E aí você compra três cartas, cara. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito, beleza? Despedida final, então. Extravagância é a nossa penúltima. Caramba, se extravagância é a penúltima, qual que é a última será, né? No começo da sua fase principal, um. Banda com a face para baixo. Três ou seis cards aleatórios com a face para baixo no seu deck adicional. Compre um card para cada três cards banidos. Pelo resto deste turno, depois que este card resolver, você não pode comprar nenhum card devido a efeitos de card. Essa daqui, se ela não for a melhor, ela é a minha segunda melhor, tá? Muita gente vai dizer que ela é a melhor, mas eu acho que tem uma melhor que essa ainda. Eu, particularmente, prefiro. Mas, cara, essa carta é sensacional. Eu vou deixar o preço dela, infelizmente. Essa carta é bem cara. A gente deu, assim, suou bastante para conseguir o trio dela. Mas a gente conseguiu, beleza? Essa carta é muito, muito linda mesmo e muito cara. Infelizmente, mas eu gostaria que ela fosse mais acessível. Espero que logo saiam mais reprints dela ultra ou algum super, sei lá, para baixar bastante o preço dela, beleza? Mas não acho que a Konami vai fazer, porque essa carta, ela vende bastante, né? As pessoas gostam bastante dessa carta, tá bom? Então, pote da extravagância. E para encerrar a nossa última pote dos desejos, para mim, essa é disparada a melhor carta de draw. Eu sei que todo mundo acha ela arriscada. Eu sempre joguei de Grem Maju, então para mim sempre foi um monstro de 4 mil no campo você ativar ela. E ainda um mais 2 na sua mão. Mas eu sempre gostei dessa carta em qualquer deck, tá? Principalmente decks que você não tem nada a perder. Porque a maioria dos decks você tem alguma coisa que você precisa no seu deck que você não pode perder. Exemplo, quando você joga de dragão, você não quer perder seu Red Eyes, a Red Eyes Fusion, seu Dark Magician. Então, esses decks, assim, você não consegue jogar. Mas, cara, decks que você consegue usar pote, eu acho essa carta muito roubada. Porque ela não tem restrição, sabe? Tipo, que nem o pote da extravagância, esse daqui. Você tem que ativar ele primeiro que tudo. Você não pode comprar mais cartas, sabe? Tem algumas restrições que às vezes atrapalham você. O pote dos exijos, não. Você só tem que banir 10 cartas, cara. Você compra duas. Você pode ativar na hora que você quiser. Não tem problema com Special Summon. É maravilhoso. Eu acho essa carta aqui uma das cartas de draw mais quebradas que já foi lançadas no Yu-Gi-Oh! E, galera, tem a nova carta ainda. Eu não tenho ela. Tá da Blazing Vortex. Logo tá chegando. A Dimensão mandou uma box pra gente da Blazing Vortex. Vamos ver se a gente dá sorte, tá bom? E logo tá chegando aí eu abro. Se a gente conseguir tirar, é mais uma que a gente vai ter, beleza? Bom, galera, então é isso. Dá uma olhada na nossa lojinha na Maipita. Não esquece. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem bastante cartinha lá. A gente já tem mais de 1.100 cadastradas, tá bom? Tô sempre cadastrando coisas novas. Obrigado a todo mundo que tá contando, que tá dando suporte pro canal. Se você gosta do canal, peço que deixe seu like, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Tudo isso ajuda muito quando vocês fazem. E não se esqueçam que se vocês chegarem a 2.200 inscritos até o dia 3 de março aqui no canal, eu vou fazer sorteio de staples pra vocês, beleza? Então vai ser bem legal, tá? Chame mais pessoas, compartilhe os vídeos, se inscreve, chame mais pessoas pra se inscrever, tá bom? Que a gente chegando, eu já faço sorteio pra vocês. Galera, comenta aí embaixo se você tem alguma dessas cartas, outras cartas de draw que seriam legais também, porque as pessoas podem olhar os comentários e ver outras cartas que elas podem usar nos decks delas, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui. Tchau.